Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Hum, informações suspeitas da 4.7 já estão caindo por aí, vamos conversar um pouquinho a respeito delas hoje? Quem tá falando aqui é o HM Sengabaya, pois é. Ficaria em falar de vídeos na speed build, dica, coisa não oficial do Genshin, tão não oficial, mas tão não oficial, que sempre falo pra você se inscrever e ficar atento, que qualquer que me errou e derruba algum vídeo, tipo algum da Arlequina que eu fiz, já que ela ainda está não oficial, não é mesmo? Se puder me ajudar a virar um membro, eu agradeço muito, caso não possa, siga nos links de comentário e descrição, porque agora a gente vai comentar um pouquinho de coisas suspeitas da 4.7. Pra quem não sabe, existe uma certa boneca, de algumas pessoas não falam que ela é uma boneca que tem muito respeito, desculpem a piada ruim, desculpem. Só que esta boneca é a Corindri, de 5 elétrons de espada, mas as línguas já falavam lá atrás, vai que, vai que, não é que ela vai ser, vai que ela é boa pra Arlequina. Então fica atento, e se tiver em dúvida quanto a alguma coisa da Arlequina, é só esperar uma semana ou duas, eu sei, você não vai conseguir se aguentar, mas na dúvida, espera uma semana ou duas antes de pegar a segunda Arlequina, antes de pegar a arma dela, o que foi? Você achou mesmo que eu ia falar pra você não pegar Arlequina pra esperar pra ver qual é a da Corindri? A Arlequina você pode pegar, é a arma dela, em especial com a constelação que você tem que segurar um pouquinho a mão. E olha só a coisa, o Cetus, T4 Archeiro, já vai chegar, vai dar as caras, eu acho que agora na 4.6, na 4.7 já vai ser lançado, nada mal. E olha, você tá vendo essa guria aí? Pois é. Furina! O rerun dela deve acontecer logo depois de você ficar falido por causa da Arlequina. Então quem que é a Furina, segura mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu sei, eu sei, a gente não vai saber quais bonecos vão vir na 4.7 com certeza absoluta, até a live oficial. Eu sei disso, eu sei. Só que eu acho que já tá chegando na época de que é comum a Mihoi fazer o rerun do último Arconte lançado, né? Eu acho que já tá chegando, tipo umas duas, três versões depois que ela chegou, não é mesmo? Então fica atento também com isso, só mais um motivo pra você segurar a mão, pra pegar a constelação, a arma da Arlequina. Eu sei, a arma da Arlequina é muito maneira, é muito maneira, eu sei, eu vou pegar ela também. Só que eu estou com um pouquinho de medo de me arrepender, por causa que a Clorindra pode ser boa. Bem, porque a Furina eu já tenho, né? A Furina é a pútrida. Vamos ter a aparição de uma figura, o Mestre da Skirk. O Cavaleiro Negro vai aparecer. A dúvida é se ele vai aparecer com uma Alice, porque na boa, a Alice não apareceu, só teve uma vozinha da Alice até agora. Tomara que ele apareça, aparecer mesmo, pra gente veja a aparência do cara. Porque se a aparência do cara for badass, rapaz do céu, aí o bicho vai pegar mesmo, hein? E vamos ter mais uma quest do Densleaf! Finalmente, uma quest com o Densleaf voltando. Olha, ó, pra quem queria Densleaf, os gêmeos, retornando na versão 4.7. Sabe isso aqui? Isso aqui se chama Abismo em Espiral. Você sabe que há um tempo atrás a gente falou de alguma coisa, de um rumorzinho de novo endgame? Estão chamando esse treco de Abismo em Espiral 2. Você tem detalhes desse negócio? Não, eu não tenho. Só que eu acho que se isso aqui não der gema, vai ser uma tristeza, né? Então se prepare, porque finalmente, depois de mais de 3 anos de jogo, eles vão fazer algum conteúdo novo de endgame pra gente. Que vai ser o, abre aspas, Abismo em Espiral 2. Aí vai ver o que vai ser, se vai ser uma câmera nova, ou se vai ser alguma outra coisa. Mas eu não duvidaria nada que tivesse alguma coisa ligada com essa quest do Densleaf, porque, tipo, o Densleaf sempre tem envolvimento com o Abismo, com a Enriah, e ainda vai ter o Mestre da Skirc, que deve ter alguma coisa a ver com isso também. Seria curioso, né? Se fosse tudo interligado. O Abismo novo, com essas duas figuras que vão voltar. Uma que vai aparecer, uma que vai voltar, né? Que é esse Cavaleiro Negro e o Densleaf. Não está falando que é uma quest lendária, mas está escrito que devemos ter a segunda quest da Furina e ou do New Violet. Ah, isso quer dizer que de um dos dois deve vir uma segunda quest. New Violet ou Furina. A dúvida é se vai vir dos dois. Seria legal, porque será mais de gema pra rechar um pouquinho essa versão, porque na 4.7 não deve ter nenhuma região nova, tá, galera? 4.7 não deve ter regiões novas. Ah, na 4.8 deve vir aquela regiãozinha temporária, que a gente está careca de saber. A dúvida é o que vai ser essa regiãozinha temporária da 4.8. Isso eu quero ver. Se as caixas vai ser o Esquenta pra, inclusive, Natum, que vai chegar daqui a pouco. Porque querendo ou não, na próxima versão, durante o Beta da 4.7, o tanto de coisa que já deve começar a brotar de Natum. Quero nem imaginar quando for a vez do Beta da 4.8. Aí que o bicho pega, quando for ver o que vai aparecer de Natum. Aí o bicho pega, meu irmão. Uma coisa que ela é estupidamente suspeita, tá bom? Tá começando a sair por uns rumores, que eu volto a dizer que são muito suspeitos. Que junto da Clorindri, a gente deve ter o seu Al-Hayton. A Furina, como eu falei, deve ter o Heron dela já. E Nilou voltando. E aí o Satus também, durante a 4.7. Na 4.8, sendo mais suspeito ainda, a Sejuine, junto da Navia. Olha quem queria a Navia. Só a chance de pegar ela. Provavelmente o último banner. Assim, não que o do Al-Hayton e da Nilou não vão ser os últimos antes de irem pro terceiro banner. Só que vai ter o último banner exclusivo da Shenri. E o Heron do Wesley também. Brincadeira. O Wesley tá tendo o Heron só agora. Demora que foi de um pro outro. Mas também o Wesley não foi um boneco que eu gostei muito, não. Mas é assim. Últimas chances, provavelmente, pra pegar o Al-Hayton, a Nilou e a Shinri com seus banners exclusivos. Depois disso, só o banner terceiro. Ainda tem alguns outros personagens também suspeitos. Como assim? Pra 4.8 ou mais além. 4.8 ou mais além. Pode ser 4.8, pode ser 5.0, 5.1 e por aí vai indo. Sejuine. T5 Arco de Hydro. Conhece a Sejuine lá da prisão? Amiguinha do Wesley. Pois é. Pois é. Será que ela lança ainda em Fontaine? Será? A Emily. T5 de Dendro. Acho que isso aqui é uma daquelas bruxas lá. Não é? Aquelas bruxas que a amiguinha é da Alice. Interessante, uma delas chegando. Um T4 Hydro. Um tal de Dalyan. E finalmente dando notícias a Garota Múmia. De novo, que ela não lança antes da 4.8. Brincadeira, é a Garota Múmia. Ela mudou. Deixa eu vir aqui ver. A tal uma T4, que vai ser de Dendro ou de Hydro. Antes era só Hydro, uma arqueira Hydro. E agora nem arma mais sabemos, nem mais elemento. Ou vai ser Dendro ou vai ser Hydro. E tem a menininha gótica. É aquela que eu acho que devia ter aparecido na prisão. Matei quatro Pyro. Cada uma, hein, galera? Cada uma. É esperar pra ver o que vai acontecer. Porque deve ter coisa bem interessante com essa missão do Densleaf. Com a aparição do Cavaleiro Negro. Como eu já falei diversas vezes, o cerco tá fechando. Porque quando a gente chegar em Nathlon, o bicho pega. Os dragões de Nathlon. Pois é, os nativos. A última Gnosis que falta pros Fatuis. Ah, a história de Nathlon. Vai ser um negócio de que vai ser bem interessante. Porque vai subir bastante o nível de ameaça agora. Agora, vamos ver se o Densleaf traz informações úteis. Que geralmente traz coisas legais. E vamos ver qual é desse abismo espiral 2. Se ele vai ser muito difícil. Se ele vai ser curto. Se ele vai ser comprido. Se ele vai dar muita gema. Se ele vai dar pouca gema. Ou se ele só vai dar uma calvície bem grande pra todo mundo. Ai, ai, ai. Esperar. Esperar com a ansiedade bem guardadinha. Bem contida. Porque vai demorar ainda pra Nathlon retornar. Nathlon chegar no caso, né? E ver. Porque querendo ou não. Senhor do céu. Enfim. Ficando por aqui. Obrigado pra quem viu o vídeo até o final. Então, falou. Tchau pra você.